Gusta Serrote Divulgações O Mural de Serrolândia O Mural de Serrolândia Que a gente tava ficando Foi uma zoada grande Ela foi se desculpando Falou que gosta de mim Mas gosta coisa nenhuma Gosta da cadeira que fica na minha cintura Me desculpa pai Me desculpa mãe Hoje eu vou só pro chefe da Silvone Que não é antes Quando eu sentei Pela primeira vez Confesso me apaixonei 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 Confesso me apaixonei